Música Bom dia pessoal! Hoje vai ter frio de novo. Ei, gostamos de passar frio, né? Que coisa boa. Então aqui, enchei no tanque. Peguei a estrada agora, vamos subir a serra. Tô indo lá pra Urupema. Peguei o ponto mais alto, onde vai ter o frio maior. Previsão de ser um dos maiores frios dos últimos 50 anos. Então vamos lá pra ver se tu vai tá frio mesmo, né? A gente tá indo aí pra testar o carro. Ver como é que tá o isolamento térmico dele. Pra nossas longas viagens futuras, né? Não vai ser só pra sofrer por causa do frio. Vai pra testar também como é que vai ter o isolamento interno do carro. Como é que esse carro se comporta no frio. No frio extremo. A gente sabe que também lá fora é bem mais frio. E acompanha com a gente aí. Paramos pra fazer aquele almoço top, né? Na serra aqui. Fazendo aqui uns 9 graus agora no sol. Tá tão frio ainda, né? Vai subir um pouquinho mais. Mas eu parei aqui pra almoçar e também já pra trocar o radiador. Até no último passeio que a gente fez pra cá. Do ver interior, que congelou o motor. Congelou também o radiador. Dei uma expandida no radiador aqui. Na verdade, no dia eu não vi. Expandiu do lado ali um pouquinho. No dia eu não vi. Só que daí eu fui andar com o carro durante a semana. Eu vi que tava vazando um pouquinho de água. No fim eu não consegui achar o vazamento. Eu vi no pezinho do radiador lá que tava vazando lá embaixo. Mas já passei aqui em Floripa, que era caminho. Já peguei o radiador. Vou trocar ele aqui agora. Pra aproveitar pegar um solzinho aqui depois do almoço. Aí, ó. Já tá o radiador aí, as ferramentas. Ferramentas deu uma geral essa semana. Já limpei aí. Ei! Parece que nunca foi usada. Limpei, já deixei tudo certinho. E aí eu vou botar, trocar o radiador e já botar o aditivo ali antes do congelante. Vou trocar rapidinho aqui. O motor já tá frio. Eu já tinha aberto aqui antes de almoçar, né? Pra dar uma esfriadinha já. Então a água tá confeita tudo e já tá boa. Por conta do frio. Vamos trocar tudo aqui agora. Ele estufou aqui. Acabou abrindo aqui embaixo aqui. Ele tá bem estufado, né? Comparado a um outro novo aqui, ó. Rapidinho aqui. Não tem erro. Soltou os prafuzinho aqui da abraçadeira. Lá embaixo aqui encaixa. Soltou as duas mangueiras. Eu retorno. Fica fora. Trocar, botar água, aditivo e... Bora! Fechou, pessoal. Montadinha aí no lugar aí. Agora vamos botar água. Fazer a sangria dele, né? Sangria a gente faz por aqui, ó. Aqui é o retorno dele. Aqui é o retorno. Então a gente vai... Retorno em a parte mais alta, né? Que é a parte mais alta do... Sistema de arrefecimento dele aqui. Mais alta ainda que o motor, né? Então a gente vai em uma parte mais alta aqui. Abre o respiro aqui. Bota a água. E deixa circular até sair todo o ar. Aí depois a gente vai fazer a dosagem aqui do aditivo. Primeiro vamos encher de água pra ver se tá tudo certo aqui. Coloquei 3 antifongelantes, 3 litros, e meio. Mais meio aqui. Descurei com a água, fiz tudo. A sangria da água ali, sei, todo o ar. Deixei meio aqui porque agora a gente vai andar pra ver, né? Vai aumentar a pressão. Então pode descer um pouco de água. Daí eu completo ali, conforme for descer. Tudo certo. Trocamos rapidinho aí. Pra descansar depois de almoço. Agora vamos comprar aquele pão de queijo agora. Aqui pertinho já. Aquele pão de queijo pra nós subir na serra ali. Aquele pãozinho de queijo. Barato e bom. Não é que a gente gosta. Isso aí, pessoal. Já estamos na estrada já. Tudo certo o carro. Paramos aqui pra comprar um pão de queijo. Pão de queijo bom. Acho que no outro vídeo eu mostrei pra vocês aqui, né? Cara, é um real pão de queijo. Pensa num pão de queijo bom. Sacão cheio aqui, ó. Sacão cheio de pão de queijo pra não comer hoje é tardia. Coisa boa no frio, né? Passar aquele café. Meu Deus do céu, é hoje. Chegamos aqui no nosso local onde iremos acampar. Só pra ter uma ideia. Menos um grau. Quatro horas da tarde, menos um grau. A gente vai subir lá em cima, lá, ó. Em cima do morro aqui. E vai acampar ali. Se aqui tá frio, imagina lá em cima e com o vento que tá, tá? Eu vou mostrar pra vocês o vento. Tá balançando o carro aqui embaixo. Nem é a meia barraca ainda. Vamos lá pra cima. Vamos lá testar. Vamos testar isso aí. A gente quer vento, a gente quer frio. Quer ver o limite da barraca do carro. A gente quer saber tudo, né? Quer aprender com o carro e com o tempo. Vambora. 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 Raquel. é pessoal já caiu até uns floquinhos ali tava na rua conversando com o pessoal ali tava caindo assim bem leve sabe um floquinho bem pequenininho cara é a previsão de neve é para hoje à noite e até amanhã de manhã às 10 horas é que ainda estava meio úmido o ar é pela previsão máxima amanhã até 10 horas começa a ficar seco não vai mais ter a previsão de neve você pode acontecer mas não tem mais a previsão frio vai ficar mais ainda a partir de manhã mas olha só no vizinho aqui ó não vem carregada vai ser embora vem aqui a pouquinho vai ser café isso que é o bom de ter o teto cortado é só dentro do carro vento e frio lá fora tão pegando gente aqui tá aqui tomando vinho um copo plástico molinho quatro queijos macarrão e coisa boa aí está pegando aqui tá fervendo vou tomar carruinha tô em pesão aqui ó espaço para vocês apertadinho mas é conchigante aqui dá para ficar eu tô em pé aqui a planta do lado aqui e aí pessoal sentadinho aqui aqui ó na rede social que pegaram é bem a dele do carro tá aqui na frente ó nada e nada ligado aí marcando menos quatro mas eu acho que tá mais frio tá tá marcando menos quatro tá mais frio a gente também vem para cá para ver como é que está estruturando o carro né que a gente vai precisar fazer agora é porque a ideia é montar estrutura logo semana que vem começa a montar eu vou fazer todo o vídeo também é montando a estrutura para vocês aprender também de repente fazer em casa é no porta-malar de vocês na caçã para dar uma ideia pessoal né então a gente vai montar a parte da cozinha aqui é embaçando direto a lente aqui tá por causa da panela também tem um meio que um guarda-roupa aqui ó embaixo da cama que te guarda a nossa roupa de cama o tomeceiro tudo e aqui embaixo vai ser onde eu vou montar a cozinha aqui vou botar todo embaixo aqui o gavetão armário tudo logo vocês vão ver no canal aí aproveitar aqui fazer a termina nossa massa italiana no frio e aqui vamos jantar para depois dar uma descansada o macarrãozinho bom aqui ó quatro queijo agarrão quatro queijo pronto aqui testando aqui bem a barraca muito vento aí muito frio junto né bem provável que vai ter um óleo menos 10 menos 12 manhã de manhã nessa noite né agora são oito horas da noite já tá menos cinco pelo menos tem marcado aqui tá bem tranquilo na barraca aqui eu acho que é uns 10 graus aqui na barraca tá bem tranquilo também tem bastante roupa né e o pior que ela vai ficar lá fora que o vento e o frio né também comendo macarrãozinho quatro queijo foi comer um termina tomar o vinho aqui já vamos ver a barraca aqui ó é só descer a cama que botar o netflix né baixando fiozinho filmezinho ainda para ver em que coisa boa aí pessoal vou mostrar para vocês aqui agora é que a gente vai subir para a cama né aqui tá aquela bancada que tava cozinhando aqui agora né chão tô em pé aqui já tá a cama aqui ó a bunda já tá aqui em cima aqui a parte da cama ela desce a primeira essa parte e tem o sapão aqui ó a partir que entra por dentro do carro né então aqui foi dessa aqui tá a cama nossa cliente e começou a levar agora aqui também eles que estão pessoal berrando ali alegria ali fora a gente abriu aqui tá levando não dá para ver muito bem né que te ver aqui como é que tá um brilho para ver na verdade na luz dá para ver um pouquinho um flop de neve assim um flop de neve vem pra aqui mas vamos ficar de olho ali que a pouco começa a levar a hora que começa a levar a gente vai sair para filmar hoje vai dormindo tudo e não vai ver e amanhã vai tá tudo branquinho vamos ver a gente vai ver e amanhã vai tá tudo bem bom E aí pessoal, o carro não pega, congelou o diesel todinho, né, congelou ontem já, deixa ligado a noite toda, mas congelou já no meio do caminho, na lenda aqui quando subiu para a barraca, era mais 11 e pouquinho, o carro morreu e não pegou mais, por conta desse diesel congelado, né. Então, o tempo está abrindo aqui, né, tem sol já, a gente vai esperar mais um pouco para começar a tentar descongelar esse diesel e jogar água quente, sei lá, vamos tentar fazer alguma coisa, né, nem que eu desço o morro aqui, que lá embaixo está um pouco mais quente, acho que muda aí uns 4 graus aqui, em cima do morro até aqui embaixo, e de Rio Rufino muda, achei eu mudar daqui de cima até lá embaixo, uns 10 graus quase, pelo que a gente já viu aqui, então tá vendo, desce até Rio Rufino ali, pega o morro, desce ali, o carro desligado mesmo, e lá a gente faz funcionar. Acho que é só moleza, né, frio rapaz, frio, congelou o diesel, olha como é que está o carro aqui ainda congelado, olha aí, tudo congelado aqui, o diesel congelou, a gente estava lá em cima, né, cara, lá estava muito frio, está fazendo menos 7 lá, congelou o diesel, não tem como descongelar lá em cima, porque tem muito vento também, então aqui já desceu um pouquinho e já está marcando menos 3 aqui. A gente vai descer até Rio Rufino agora, no embalo aqui, dá uns 10km, só que é só descida, então a gente só no embalo, né, só virar a chave para não travar o volante ali e vamos descer. Foi a visão pesada, mas vamos devagarinho, e lá embaixo a gente vai resolver daí, descongelar o filtro, fazer funcionar de novo, a gente não está sozinho, tem o nosso amigo também, o Luciano aqui do caminho traçado, acabou que congelou a dele também, o carro de diesel, né, e aí, vamos lá, vamos descer os dois lá embaixo, vamos descongelar, vamos deixar ela funcionando, tomar um cafezinho e vamos para a próxima noite, a próxima noite vai ser fria também. Teve um parceiro ali que acompanha, tanto eu quanto o Luciano no nosso canal ali, ele também passou a noite ali com a TR4, que é a gasolina, gasolina, o ponto de congelamento é menos 50, então ele conseguiu tranquilo fazer funcionar o motor de manhã e acabou ajudando a gente aqui. Olha como é que está a água aqui, ó, aqui, o que você acha que é agora? 10 horas da manhã, ó, dentro do carro, tá, dentro do carro, e aí a gente vai, vai descer no embalo aqui, ó, porque o parceiro que ajudou nós aqui, ó. Opa! Gori, salvou nós ali, salvou, nós vamos descendo embalo, está lá embaixo. É, pessoal, estamos descendo aí, eu só não embalo agora. Bora! Então descemos morro ali, conseguimos embalar bem, está lá embaixo, né, europema, estava tudo congelado, cara, botei a mão na massa ali, não é tempo nem de pegar a câmera, desmontei toda a parte de filtro, né, de combustível, comprei um outro filtro novo, fiz a sangria ali, e na verdade estava entupido o filtro, porque vai criando uma cera, né, vai soltando, vai congelando, vai criando uma cera e vai tupindo o filtro, e aí mesmo se descongelar o diesel, o cara não pega de jeito nenhum, o diesel vem, mas vem fraco. Aí que eu fiz, peguei, troquei o filtro, fiz a sangria, depois de um tempinho ele pegou, tranquilo, já estamos na estrada agora, e hoje a gente vai acampar, de novo. Ei, coisa boa, acampar no frio, hoje a noite vai ser mais frio ainda, agora eu quero ver. E agora eu quero ver o bicho pegar, acampanha com a gente aí. Ah, reconhecer essa vista aqui, né, pra quem não reconhece, pra quem também é novo no canal aqui, isso aqui é a antiga casa nossa aqui, a gente morava aqui, na pousada que a gente trabalhava, a gente tocava pousada aqui, né, e como estava pertinho aqui de Urupê, mano, a gente decidiu passar a noite aqui, então vai ser mais uma noite bem fria, que é acampar no lugarzinho que tem lá, que a gente chama bem legal pra acampar. Estão vindo uns amigos também acampar com a gente aqui, e daqui a pouco a gente vai mostrar mais aí. Ei, banho tomado, o Fê a gente convidou os amigos todos para vir pra cá, o pessoal que estava lá com a gente acampado lá em cima do Morro da Antena ali, aí vindo todos pra cá, a pessoa já tomou banho, já se elogiou lá, tomei banho por último agora, estou indo lá também. E aí o pessoal se pergunta, né, vai ter uma pra que que tu vai passar frio, passar perrengue, fazer isso que tu faz aí, cara, é. Cara, isso aí é uma maneira de eu viver a vida, né, realmente ir, fazer a coisa acontecer, por mais que a gente fique naquele negócio, muita gente não vai porque fica se perguntando, pô, que eu pode eu ir, eu passar frio, pode acontecer de o carro quebrar, pode acontecer um monte de coisa, a gente fica pensando em tudo que pode acontecer, a gente não faz nada, a gente não vive. Então eu já penso ao contrário, cara, eu prefiro ir, claro, eu sou um cara que penso muito positivo, eu sempre penso e eu tenho fé que isso sempre tudo dá certo, nem vai dar certo, porque vocês podem ver no final sempre tudo dá certo, não tem erro, sempre no final tudo dá certo. Cara, eu adoro isso, me aventurar, ir lá e fazer o negócio acontecer, pagar pra ver, sabe? Que nem esse acampamento que a gente teve agora, a gente veio aqui há um tempo atrás, faz o quê? Faz uns 20 dias atrás, o motor congelou, né, podia ter vindo e o motor congelou de novo, mas não, foi um aprendizado, eu vim, aprendi, vi o que podia acontecer, o que aconteceu com o motor naquele dia, o que fez aquilo levar ao congelamento, arrumei, vim de novo, não é porque aconteceu uma vez que eu não vou mais, então tudo serve de aprendizado, e isso vai tornando uma, vai deixando uma pessoa melhor, não melhor pra si só, melhor pros outros, e é isso aí, ó, chegamos aqui, ó, o pessoal já tá aqui, vamos arrumar um cantinho pra gente também acampar aqui, eu vi que tem bastante lenha aqui, vai dar pra fazer uma fogueira boa hoje, uma vez eu tava indo, e a gente tava trabalhando, uma vez eu tava indo, e... 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 A CIDADE NO BRASIL Bom dia pessoal, estava tão frio na noite de ontem, estava no morro lá e hoje parecia que era verão até Não é tanto assim, mas estava bem mais tranquilo, só por conta do vento né A gente pegou, naquela hora estava menos 11, essa hora a gente estava menos 5, estava bem tranquilo Nem cachecol, nem touca, não precisou nada, bem tranquilo de manhã cedo, bem tranquilo também Esse é o tomou um cafezão aqui, ele vai tomar um café aqui na pousada Turma, tudo já desceu, vai em cima do morro lá O sogrão convidou aqui ó, café por minha conta ele falou Opa, ainda não corre né Vamos tomar um café aqui turma, já veio pra cá Oh, tá bonito isso aqui parece Oh, cafézão top A galera já está indo Vamos pra lá também A gente tá barraca, fechar, hoje é aqui é sexta-feira A gente tá indo pra casa hoje, aí é Bruna, veio pra pegar esses dois dias de frio aqui O pessoal ainda vai ficar aqui, o Luciano vai ficar até domingo Eu já vou deixar aí ó, o Luciano caminho traçado Bota aí, já segue ele aí, canal de aventura também Pegada aqui pro Habitat Natural Campar, conhecer o lugar bonito, 4x4 Ele vai ficar com a família dele aqui, até domingo, ele falou ali E a gente vai seguir pra casa Pra casa tem que trabalhar Tem que trabalhar, né Tem que trabalhar pra juntar dinheiro pra viajar Bora Tem que trabalhar, né